Estamos aqui novamente, né, entrevistando nossos candidatos criadores para essa eleição de 2024 e nós estamos aqui com Gilberto. Gilberto é bem conhecido, nomeia de Marechal Bondone para Seixão, eu olho por lá e só beijo e adesivo o Gilberto. Eu sou criado na Aponha. Primeiro você foi policial penal, aí depois me civil. Isso. Tanto que tem um projeto voltado para isso. É verdade. Primeiro eu te agradecer a oportunidade, tá meu amigo Luca? Agradecer essa oportunidade de estar aqui. Eu costumo dizer que todas as vezes que a gente tiver a oportunidade de prestar conta para a população, nós temos o dever de prestar. Essa é a nossa obrigação como representante da população do Porto Velho. E, de fato, eu sou nascido e criado no 4 de janeiro, agora é Aponha, né, mas sou nascido e criado ali no 4 de janeiro. Era ali que eu me criei, que eu fiz todos os meus círculos de amizade. E meu pai do Caiari e minha mãe do Alvaria, né. E eu conheço muita gente em Porto Velho. E iniciei minha carreira pública por meio do concurso público, né. Eu fui primeiro agente penitenciado, que é agora policial penal, após o advento da emenda constitucional. E depois fui policial civil, depois passei no concurso do Ministério Público, né. Profissão de diligência e aí passei na UAB. Aí peguei minha carteira da ordem e fui advogar. Aí na ordem fui conselheiro seccional, fui presidente da comissão de provas e exames de ordem. Aí inventei de ser candidato em 2020. E foi isso, né? É, aí tivemos a grata satisfação de fazer 2.214 votos. E como é que você faz nesses primeiros mandatos que fizeram? É, o meu amigo Luca, eu faço um balanço de muita entrega para a população de Porto Velho, né. Eu entendo que o meu compromisso em 2020, quando eu chego na casa das pessoas, e o meu compromisso em casa, mesmo com meu pai, com minha mãe, com minha esposa, foi de fazer um mandato de entrega, de fazer um mandato diferente, né. Lá em casa ninguém queria que eu fosse candidato. Ninguém aceitava. Meu pai não aceitava, minha mãe não aceitava, minha esposa não aceitava. E todos eram contas, todos diziam, não se mete nisso, não inventa, não tem necessidade, é, não vamos por família, e enfim. E eu expliquei para eles que eu tinha condições de fazer um mandato diferente. Um mandato de entrega, um mandato de estar junto com Portugal, com a população. E assim sendo, tive a satisfação de ser eleito, e para que eu pudesse representar o Porto Velho, eu me afastei das minhas atividades, me afastei do escritório, me afastei de tudo, me dedico único e exclusivamente ao mandato. E criamos um gabinete móvel, criamos um WhatsApp de acesso para a população, e a gente tão logo tem sido chamado, nós estamos lá à disposição, e trabalhamos muito para entregar melhor para a população do Porto Velho. E de fato, a gente tem conseguido entregar coisas boas, né. Nós temos mais de mil pedidos de providência, milhares de pedidos de providência, para falar a verdade. Entrega para todos os bairros, seja na área rural, no perímetro urbano. Sou autor da primeira farmácia básica municipal, entregamos remédio hoje, de forma gratuita, para a população do Porto Velho. E mais do que isso, nós entregamos absorvente para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Algo inimaginável, nós conseguimos entregar, sendo vereador, o povo do Porto Velho. Consegui, com a minha desenvoltura, a desenvoltura da minha equipe, nós conseguimos barrar o aumento do IPTU na cidade de Porto Velho, né. Acredito que o senhor lembra, ano passado, nós tivemos um aumento... Abusivo. Abusivo, esse é o termo mesmo, do IPTU. E graças à nossa desenvoltura, graças à perspicácia da nossa equipe, do nosso corpo técnico, nós dirigenciamos, trabalhamos, defendi na tribuna a importância de uma nova lei, contra toda a estrutura do executivo, à época que entendia que tinha que ser implantado, implementado o IPTU novo. Nós asseguramos, entregamos a manutenção do IPTU, de forma pagável, para a população de Porto Velho. Então, sempre estido do lado da população. Isso a gente comprova com números e inúmeras leis que nós entregamos e conseguimos concretizar e onde a população está sendo beneficiada com isso. É, o que eu falei, a projeção na área de segurança. Inclusive, faltar as mulheres, né. Sim, temos também, criei, nós criamos um protocolo de segurança para as mulheres que se sentirem em situação de risco em bares, boates, restaurantes ou congêneres. É, nós obrigamos que aquele, aquela casa de eventos, aquele local garanta segurança para essas mulheres, né. e que elas cheguem em celular com segurança. Então, é, todo e qualquer trabalho legislativo nosso, que saiu do nosso gabinete, sempre foi, não foi pensando em número. Olha, eu quero ser campeão de lei. Não. O meu intuito, o intuito da nossa equipe, é entregar qualidade, entregar um mandato qualitativo que retorne ao grupo da população de Porto Velho. Eu também percebi que você fez um projeto voltado aos PET, né. Inclusive, de grande importância. Isso. Pode falar um pouquinho disso? Claro, o maior prazer. Nós criamos também a obrigação para que os condomínios comuniquem as autoridades policiais em caso de maltrato animal. O que aconteceu? Alguns condomínios, o síndico tomava conhecimento, o morador viajava e deixava o animal lá, durante, ficava lá uma semana, um morador fora e o animal sem a água, sem os cuidados, sem a atenção, e alguns vinham a óbito, e o condomínio não se sentia na obrigação de fazer nada. O síndico não se sentia na obrigação de fazer nada. agora, após a implementação dessa norma que nós criamos, essa lei, o condomínio é obrigado a comunicar a qualquer tipo de maltrato animal. Ele é obrigado a comunicar à autoridade policial. Ele não tem a faculdade, ele tem o dever de comunicar. muito bom, muito bom. Mas também, pela vez que você tenha um trabalho, de português, de obras, na zona sul, nos bairros aqui de Nova Esperança, nos bairros que você conseguiu que a arquitetura fizesse permutação. Tão logo que eu ingressei na Câmara dos Vereadores, nós fizemos alguns levantamentos, e aí nós vimos que o bairro Nova Esperança, ele carecia de regularização fundiária. Nós iniciamos várias vezes, algumas vezes junto à Secretaria de regularização, inclusive nós solicitamos formalmente que fosse regularizado, aqueles imóveis fossem regularizados, que fossem entregues às escrituras públicas, porque a moçória é um morador. A moçória é um morador. Porque a gente depende de o quê? Qual a importância da escritura pública? Além de o poceiro, a mera posse, se tornar propriedade. Traz a segurança jurídica para o morador, para o proprietário, ele deixa que você possa ter uma segurança jurídica, que ele traz muito mais segurança, valoriza o seu imóvel, ele traz a possibilidade de ele dar o imóvel como garantia no financiamento, de ele dar o imóvel como garantia em uma reforma. Então, isso só traz benefícios para o proprietário. A população chega a ter até em 30% a mais. Isso. Quem não fica feliz? É. E vamos lá. Eu, uma coisa que tenho que indicar, todos que são da atual organização, podem se tentar, sobre justamente isso aí, a falta de comunicação da Câmara. Tem um trabalho excelente, tem os diretores que tem, tem os que não tem, mas a Câmara não tem um site, não divulgam esse trabalho que vocês já li, são muito bons, perfeito. Entendeu? Por exemplo, eu fiquei, porque eu vi sobre o material, e depois fui precisando, entendeu? É uma das coisas que eu acho que eles pecam, não é uma só população sustentável, a população... Por isso que tem isso que ele fala aí. Então, se eles trabalham, se eles vão lá, é lá essa crítica. Lá essa crítica. Gestor Gil, velho, tem razão, mas a gente trabalha com os velhos distritos. Como é o teu trabalho nessas regiões? O aumento dos distritos e no Baixo Madeiro? Então, quando eu fui eleito em 2020, eu fui eleito, nós fizemos 2.214 votos, praticamente todos, na área urbana, né? Eu sempre fui urbano, sou nascido e criado aqui, em Porto Velho, e pra mim não adiantava, na época em 2020, ir ao distrito, bater palma, meu nome é Gil, não adianta. Então, o que que eu decidi? Eu falei, olha, eu vou focar aqui. Deu certo, elegi. Só que quando eu elegi em 2020, eu fiz um compromisso de que eu ia ser vereador de Porto Velho. E Porto Velho começa lá em Nova Califórnia e termina lá no Baixo Madeiro. Então, o que que eu entendia? Se eu for chamado, onde eu for chamado, lá eu estarei. Perfeito? Eu, como representante da população de Porto Velho, eu tenho que estar lá pra atender as demandas. de lá pra cá, eu já estive em toda a ponta do Aburrão, atendendo pedidos de providência, acompanhando, inclusive, acompanhando a regularização fundiária de extrema. A gente tem acompanhado de perto, estive lá, inclusive, na entrega dos títulos, participei diretamente, já fiz pedidos de providência, já estive lá pra atender pedidos de providência do Porto de Saúde, já estive visitando o Hospital Regional, lá também, naquele local. Tive na Vila da Penha, várias vezes, acompanhando também, fizemos pedidos de providência lá para as linhas, fiz pedidos de providência, inclusive, para a parte do esporte, o lazer, instalamos LED num campo lá, que tinha iluminação, na verdade, não tinha iluminação, não tinha iluminação, tinham que jogar durante o dia, porque não tinha iluminação, nós instalamos a iluminação de LED lá no campo, fomos nós que estivemos lá, levamos a Indu lá, levamos o corpo técnico da Indu para fazer o levantamento e depois a instalação da iluminação. Então, em todos os lugares de Porto Velho, onde eu fui acionado, lá eu estive, e esse é o meu compromisso, que eu reitero com toda a tranquilidade do mundo, graças a Deus, hoje eu posso entrar e sair em todos os lugares da minha cidade, com tranquilidade de cabeça erguida, porque nós trabalhamos muito nesses últimos quatro anos. Só para fazer uma conversão aqui, ele não é só Zona Sul, o principal forte dele é Zona Norte, Zona Norte já é aclamada aí, é um trabalho muito bom. Mas eu moro na Zona Sul desde 2011, quando eu casei, eu moro lá hoje, mas eu sou criado aqui, então, tenho muitos amigos aqui, tenho muitos amigos lá, tenho muitos amigos na Zona Central, na região Central, tenho muitos amigos na Zona Leste, e aí muita gente me pergunta, mas Gilo, peraí, os teus votos são de onde? Como é que é? Tu é forte na Zona Leste? Tu é forte na Zona Sul? É forte no centro? Graças a Deus, eu me dou bem com todo mundo, em todos os lugares, seja Zona Leste, Sul, Norte, Centro, eu me relaciono muito bem, e o nosso, o que me dá muita tranquilidade, é que onde eu fui chamado, agora nos últimos 4 anos, eu estive, lá eu estive, né? Estive igual aqui na linha C10, aqui que é 32 quilômetros, sentido Humaitá, nós instalamos lá, pedido de providência nosso, fiscalização nosso, nosso acompanhamento nosso, nós conseguimos entregar, para aquela população, é, luz de LED, substituindo a dia, lá à noite, entende? É, um cascalhamento lá, que não ia, há décadas, é, manilhas, conseguiram, enfim, é, onde estive, onde eu fui chamado, ah, mas tu nunca teve terra, tudo, pra mim não interessa, o que interessa, é que eu tenho que ter o meu compromisso, com Porto Velho, cumprido, e é, atender a população. É, eu falo, você combate na Zona Norte, porque, quando eu vou, deixar, pra comer buscar meu filho, então, ah, filho de carro, em procura, você tem juros, cara, você tem a marcialidade, o Marino é aquele, peço de chão, uma hora de chão, você pode, vai resolver, é, muitos amigos, são muitos amigos, inclusive, logo no início, profissional, eu vi um pessoal, no marcial, chamador interno, trabalhador de carro, e se reuniu no lugar, e não sabia, é forte mesmo. Temos muitos amigos lá. É, é forte, mas, o Rabir, nosso, ele falou, tipo, sério, é, legal, é, muito bom, e qual é a promoção que você faz, para o segundo março? Então, eu acredito que, a, nesse primeiro mandato, nós conseguimos entregar muita coisa, mesmo sendo o primeiro mandato, mesmo, é, não tendo experiência, né, nós conseguimos entregar muita coisa, e termos o mandato técnico. Eu acredito que agora, no segundo mandato, é, se Deus quiser, e a população também, quanto Ele quiser, claro, agora, eu acredito que a gente tem condições, temos, é, agora, mais experiência, uma experiência, uma bagagem adquirida de experiência, temos mais perspicácia, temos condições de entregar muito mais do que já foi entregue para o Porto Velho. Ok? Se há, nós, nós conseguimos ser pioneiros numa entrega da primeira farmácia básica municipal do Porto Velho, que dá remédio de forma gratuito para a população, agora, no segundo mandato, a gente consegue fazer muito mais. a gente pode conseguir entregar, ampliar esse programa da farmácia básica municipal, a gente tem condições de dar melhorias em vários segmentos que nós implementamos e levamos coisas boas, né, a gente, nós temos, é, eu acredito que nós conseguimos agora termos mais sabedoria, mais conhecimento acumulado, mais especificar-se para poder entregar coisas melhores para o Porto Velho. Digo uma coisa, voltando ao início, como é que foi? Você assume o gabinete e depois você foi para a rua conhecer a realidade da população? Então, eu nunca fui muito de gabinete, né? É isso que eu estou te perguntando. É, assim, eu sou uma mãe oficial de justiça, né? Eu sou filho de oficial de justiça. E aí eu fui criado dentro do carro com ela rodando a cidade. Uma irmã arquiteta. É, minha irmã é arquiteta. Uma professora. É, é professora, é arquiteta efetiva no município, é o da Esiona. E o papai, é, uma vida toda na carreira que foi transposta, agora está no INSS. e eu fui criado dentro do carro com minha mãe rodando os quatro cantos da cidade. a realidade de Porto Velho, eu já conhecia muito bem antes de entrar. né? Porque eu já conhecia os quatro cantos da cidade. É, já tinha rodado tudo. Depois eu, na polícia civil também, eu era de ser viking, rodava muito, muito, muito. Então, não tinha um campo da cidade que eu nunca tinha entrado. né? Eu já conhecia a realidade. agora, o que a gente, começa a entender quando está do lado de cá, são as complexidades da cidade, né? De verdade. É, o orçamento é, é pequeno, numa cidade que tem essa dimensão geográfica, gigantesca, né? Como eu te disse, você roda 400km pra lá, a ponta do Albonó, você ainda está em Porto Velho. Aí você desce mais um, baixo uma dele, você está em Porto Velho. Você pega a BR, depois de tantos quilômetros, você quer ir pra esquerda, roda mais 60km, pra chegar no Rio Bandeirantes, ainda está em Porto Velho. Aí você roda mais, é, 80 e tantos quilômetros, pra ir pra Rio Paro, ainda está em Porto Velho. Tudo de estrada de chama. Né? Então, de fato, essas complexidades, essas complexidades, são gigantescas, é, pela capacidade de orçamento, de receita, é muito difícil, a, a manutenção disso, né? E a gente só vai se dar conta disso, quanto ao lado de cá. Perfeito? Mas, nós não podemos simplesmente cruzar o braço com isso. Nós temos que criar mecanismos, nós temos que procurar formas, e buscarmos solução, para conseguirmos implementar as políticas públicas para a população. a gente, eu já falei com vocês, o Chico do Oeste, o sabor do Chico do Oeste, o sabor do Chico do Oeste, e, chegar a Brandy e falar, olha, eu saio da beira do Madeira, quando eu chego no Rio Madeira, eu tenho que voltar para limpar, fazer tudo de novo. As pessoas moram aqui, não sabem a dimensão, que é Porto Velho. Isso na época dele, imagina hoje. Imagina agora, com a expansão, e a esbana, né? Eu, tive visitando os bairros, eu nunca tive a minha vida, e eu fiquei até surpreso, porque, regiões que fossem, não dava nada, tinha o maior valor. Agora, os superplomasais estão tudo assaltados. Eu estou com um amigo meu, que veio de Joinville agora, chegou, há duas semanas nós viemos para o estúdio aqui por trás, aí viemos pela Rio Madeira, aqui por dentro, né? E pela Nossa Esperança, aí ele olhou e perguntou onde ele estava. Ele foi embora tem, três anos, dois anos. Eu tenho notado que, tem uma renovação, muito grande também, da literatura, né? E, esse ano, tem vários, empresários, empreendedores, jovens, que estão em campanha. Assim como você, falou também, que os velhos caciques estão perdendo espaço, até ficando, repetitivos demais, não atrasenta, se acha que é o louvão, né? E ele não ia ter que forçar a população, que é eles, né? e você responde. Você tem uma profissão, todo esse quadro, né? Então, na verdade, quando chegar até vocês, você chegar até eles. Como é que você trabalha? eu acredito muito na força da juventude. É claro que eu respeito demais a experiência, e nós temos que escutar os conselhos das pessoas mais experientes e sábios, mas eu acredito e incentivo muito a juventude. Eu acredito que nós, quando somos mais jovens, nós temos mais altivez, nós temos mais velocidade, temos mais condições de dedicarmos mais tempo, né? para os nossos objetivos, e eu acredito que nós temos que aproveitar isso, essa altivez, essa energia, para nos dedicarmos, né? A gente fica procurando mecanismos para sermos mais efetivos ainda na entrega, sermos mais efetivos. Nós criamos, como eu disse aqui no começo, nós criamos um gabinete novo, uma ferramenta de resposta para a população, e recebemos inúmeros pedidos de providência nessa plataforma. Nós... Eu acho que o que nos faz evoluir é a nossa dedicação, é a nossa persistência, e a possuir. E isso nos leva à frente. E, de fato, os espaços têm sido ocupados por essas pessoas, pela juventude, mas é oportuno salientar que essa juventude, ela tenha ocupado espaço por mérito próprio e, sobretudo, por dedicação, né? Nós temos pessoas boas que estão estudando, se dedicando e criando formas de fazer essas coisas, né? É, certo. E... O que que as pessoas, todos os vereadores, esperam de você para o segundo mandato? Eu não sei lhe falar que precisam o que esperam de mim. Eu acho que quem me conhece sabe da minha seriedade, da minha retidão, do meu compromisso, inclusive com a transparência, né? Isso é importante. O melhor projeto de lei, o melhor projeto de lei de transparência de infraestrutura nesta legislatura foi feito pelo nosso gabinete. Pergunto ao senhor. O senhor sabe quanto custa o asfalto que passa na porta da sua casa? Não. Não vou discutir, né? Vou dizer que eu sei que não é verdade. Pois é. Não sabia. Porque a partir da lei que nós aprovamos e está no ordenamento jurídico do Porto Velho, hoje a CEMOB, a Secretaria de Obras, é obrigada a apresentar anualmente toda e qualquer despesa feita por infraestrutura e de forma peculiar e particular. Ela tem que informar quanto custou o recapeamento da Abunã, quanto custou o asfaltamento de tal rua? Quanto custou a reforma do Porto de Saúde do meu bairro? Quanto custou a reforma da minha creche do meu bairro? Entende? Por quê? Porque a reforma é boa. É maravilhosa. O asfalto da minha rua é muito bom. Mas, eu como porto-velhense, o senhor como porto-velhense, eu tenho o direito de saber qual é o custo disso. Porque o dinheiro é nosso. Não é verdade? O dinheiro não é do prefeito, o dinheiro não é do vereador do Togila. O dinheiro é da população de Porto Velho. Então, eu tenho que criar mecanismos para que a população acompanhe comigo e fiscalize que forma está sendo gasto o dinheiro. Quando, como e onde está sendo empregado o dinheiro. Entende? Deixa eu te colocar uma coisa. Eu até aqui, tudo que você falou, deixa eu entender, você tem o gavete aberto. Tem demais. Esses dois são escancarados. Você sabe que tem, se você elege, brinda, né? É. Você não encaixa ele. Só o assessor que nota o recado. Nem dá uma resposta para a pessoa. Entendeu? Ele acha que é um pedido. Eu nem ouvo. e pelo domínio teu, tanto que você tenha a gabinete móvel, né? Sim, sim. É isso mesmo. Agora, Gil, você tem todo o recrame, todo o tempo ali pra falar com a população, com o eleitor o seu pedido. Ah, sim. É com você mesmo. Não, primeiro eu queria te agradecer e reiterar mais uma vez muito obrigado pela oportunidade, não só o senhor, mas toda a sua equipe. E hoje faltou, mas está sempre perto. Oh, meu amigo, muito obrigado. E eu volto aqui. Pós eleição e a gente volta. Independente do resultado eu espero que o resultado seja bom mas independente do resultado eu retorno aqui. Se você quiser voltar a fazer o bala da campanha tá, vamos vamos tentar. Vamos ver se a tua equipe vai gerando. Mas eu quero aqui falar pra população de Porto Velho que me elegi pela primeira vez, sendo candidato pela primeira vez eu tive 2.214 votos e assumindo o compromisso de fazer diferente nós fizemos nos últimos 4 anos ter sido 4 anos de muita entrega e entrega verdadeira pra população de Porto Velho. Elenquei aqui durante essa entrevista algumas leis que trazem melhorias pra nossa população e eu quero aqui pedir o seu apoio o seu voto de confiança provei durante esses 4 anos que nós temos condições de fazer muito pro Porto Velho e agora com mais experiência mais sabedoria mais perspicácia que a gente pode fazer muito mais pela nossa cidade Eu que agradeço meu irmão Obrigado 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 Obrigado